Música Vivi, obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse espaço para o mercado do turismo. A gente está competindo em tempo aqui com outras excelentes palestras que a e-commerce Brasil preparou. Uma delas é de moda e a moda representa 15% aproximadamente do faturamento do e-commerce no Brasil. Se o e-commerce estivesse contabilizando também as vendas de turismo, ele representaria três vezes o faturamento do mercado de moda. Esses dados e outras informações muito relevantes para a gente entender o tamanho desse mercado no nosso país vão estar na apresentação que a gente vai ver agora da Carol Oaro, da Mapi. Olá, obrigada Guto, obrigada Vivi por esse convite. A gente está muito feliz de estar aqui dividindo esse primeiro painel de turismo com gente que derruba servidores pelo país afora, que inova ao vender hospitalidade, com a PMWeb que inova no marketing digital na nossa indústria desde antes de a gente ter essa conversa. A gente só está aguardando o passador de slides, mas a minha missão aqui é apresentar os números desse setor, entender ou dar uma dimensão do tamanho dele. E nós somos a Mapi, é uma consultoria hoteleira e de turismo, e a gente representa a Focusrite no Brasil, que é a maior autoridade em pesquisa de turismo no mundo. E os dados que a gente vai ver aqui são justamente dados dessas pesquisas, tanto da Mapi quanto da Focusrite. Uma coisa bem importante da gente dizer é que o turismo sempre foi vanguardista no e-commerce, talvez até o principal pioneiro nessa atividade. Eu vou mostrar para vocês uma linha do tempo e não vou aborrecê-los com a história toda de como... Obrigada. Imagina. De como... Da história do turismo em si, falar de Thomas Cook e das viagens organizadas, mas vou dar alguns destaques que são importantes nessa contribuição e nessa história do e-commerce no turismo. Então, a história começa, mais ou menos, em 1956, com uma iniciativa da American Airlines, em parceria com a IBM, para desenvolver o primeiro sistema de reservas computadorizado. A ideia era espalhar esse inventário das aeronaves para os seus próprios agentes. Então, esse processo, esse projeto vai se desenrolando ao longo de 10 anos, e ele vai a público, primeiro, público, entre aspas, na verdade, ele é primeiro disponibilizado para os próprios agentes da American Airlines e depois para agentes de viagem. Esse projeto, então, vai com o nome de SABR, outras companhias aéreas passam a ter iniciativas similares, e aí a gente tinha diversos sistemas de reservas computadorizadas que não se conversavam. Então, a gente tinha que logar em cada um desses sistemas. E aí a própria American Airlines e a IBM fazem um sistema de distribuição global, que vira o SABR, e começa, então, a centralizar esses sistemas de reservas no mesmo canal. Muito bem, vocês veem aí que se passaram 10 anos, e isso dominou o nosso segmento durante muitos anos, de 1960 a 1990. E o que acontece nesse período? Basicamente, como ainda é hoje, o turismo é muito intermediado. Então, as vendas são feitas através de parceiros e de canais. Se você é um hotel de interior, um hotel independente, você precisa desses parceiros para garantir a sua distribuição. Até os anos 90, isso estava concentrado no B2B. Então, como é que a gente tratava só do universo corporativo? E a própria SABR falou, espera aí, e se a gente começar a trabalhar com o público final? Se a gente começar a vender para o consumidor final? E aí, eles lançam a primeira agência online, que a partir de agora eu vou me referir no termo que a gente usa, que são as OTAs, as Online Travel Agencies, lança a primeira OTA em 1996. Logo em seguida, neste mesmo ano, a Microsoft fala, espera aí, tem um projeto interessante no turismo, vamos lançar uma coisa parecida, e ele lança um projeto chamado Expedia, que hoje é a maior OTA no nosso turismo eletrônico. Neste mesmo ano, então, a gente tem em 1996, três grandes lançamentos, dois universitários holandeses lançam um site que aglomerava, que aglutinava dez hotéis. Então, aí a gente tem o surgimento dos principais players atuais do nosso setor. Isso passou, surgiram muitas, então, mais ou menos nos anos 2000, a gente tem, no início dos anos 2000, a gente tem um boom de OTAs, diversas plataformas, e isso vai crescendo. O que aconteceu? Agentes e hoteleiros só perceberam o que estava acontecendo muito tempo depois. Lá por 2009, 2010, é que agentes e hoteleiros começam a entender que impacto que isso tem. Dez anos depois do lançamento efetivo das primeiras plataformas. Então, a gente demorou para perceber que o canal de distribuição tinha mudado. Muito bem. Continuando a história, dois outros universitários, bem tranquilinhos, querendo ganhar uma grana extra, montaram o Air Bed & Breakfast em São Francisco, que ficaram lá quietinhos. E aí, a gente aqui, prestando atenção nas tais OTAs, entendendo como é que elas impactavam o nosso negócio. Em 2012, por aí, a gente começa a ver um movimento de consolidação. Então, aquelas empresas que deram origem lá, as principais OTAs, começaram a comprar outros competidores, principalmente para ganhar market share, para entrar em mercados. Então, começa um processo de consolidação que tem o seu auge em 2015, tornando essas duas empresas, a Expedia e a Priceline, as grandes gigantes do nosso setor. Aquela empresinha, lá, o Airbnb, em 2010, foi crescendo. E foi ganhando mercado. E hoje é a maior empresa de meios de hospedagem do mundo. Só que eles não representam só uma mudança de canal de distribuição, como representaram as OTAs. Eles representam uma mudança do modelo de negócio, daquilo que a gente está entregando. Então, a economia compartilhada é a nova onda de modificação do negócio turismo. A gente tem presença da economia compartilhada em diversos setores do turismo. Então, você pode pegar caronas, meios de hospedagem, jantares, passeios turísticos em uma cidade, fotografias, tudo isso via economia compartilhada. Essa é a nova onda. A gente tem que estar acordado para perceber. Porque se até então a gente estava falando de uma mudança de canal, a partir de agora, a gente está falando de uma mudança de modelo de negócio. Mas a gente não vai entrar em detalhes da economia compartilhada, esse é um tema de outro painel. Muito bem. Então, vamos falar dos números desse setor. Esses são os dados mais recentes que a gente tem. São dados de uma pesquisa que ainda não foi divulgada. Ela sai no segundo semestre. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão. A gente está falando do total de atividade turística no mundo. São 8 trilhões de dólares. Isso representa 10% do PIB mundial. São 1,5 trilhões em exportações. E desse 1,5 trilhões, 600 bilhões são online. Isso significa que o online no turismo hoje tem uma penetração de 40%. E um a cada 11 empregos são diretamente conectados ao turismo no mundo. Então, é um setor que tem uma dimensão gigantesca. No Brasil, o número total de vendas em turismo são 65 bilhões de reais. Representa 11% do nosso PIB. E 17% disso acontece eletronicamente. Acontece online. Isso é uma penetração de 26%. O que significa isso? Que a gente ainda vai crescer muito no online. Se o mercado mundial está a 40% e a gente está a 26%, a gente ainda vai crescer bastante nesse segmento. Falando deste segmento, as vendas totais de turismo no mundo vão crescer 5,8% nos próximos anos. E o online no mundo vai crescer 10,6%. No Brasil, com o nosso cenário atual, a gente tem uma expectativa de crescimento da atividade turística como um todo de 1%. Em compensação, o online vai crescer 13%. Isso significa o quê? Que basicamente a gente está com o online roubando o share do offline. Então, é isso que a gente está enxergando. E a expectativa é que até 2020 a gente atinja os 40% de penetração online. Falando dos segmentos, da representatividade desses segmentos no Brasil, as companhias aéreas representam 26 bilhões de reais e tem 41% de penetração. Então, é graças às companhias aéreas que a gente tem essa alta penetração no online. Os hotéis representam 23 bilhões e tem uma penetração de 20%. Como a hotelaria é muito pulverizada, a gente ainda tem muitos hotéis que sequer estão conversando sobre isso. As operadoras de viagem têm um total de vendas de 12,5 bilhões e estão só 5% de penetração online. Isso significa o quê? Que elas são a nossa conexão com o turismo tradicional. Isso está mudando, aos poucos, até porque o consumidor exige isso. E uma das maiores provas disso é que a CVC, no ano passado, a maior operadora de turismo, comprou a Submarino Viagens justamente para se aproximar desse segmento. Os aluguéis de carro representam 4 bilhões de vendas e tem 12% de penetração online. Então, a gente falou lá que 74% ainda é offline, 26% são online. Do online direto, a gente tem 14%. Então, isso significa o quê? 14% dessas vendas online acontecem no próprio site ou da companhia aérea ou das redes hoteleiras, principalmente. E 12% são via intermediários, como as OTAs, por exemplo. Esse número é assim, principalmente por causa do nosso mercado altamente regulamentado das companhias aéreas que fazem com que a gente tenha três grandes players. E aí você vai diretamente nesses canais para fazer a compra. Mas, a gente está falando hoje, no mundo, de uma briga de gigantes. São duas empresas que detêm a maior parte do market share. Essas empresas são a Expedia e a Priceline. Falando dos números da Expedia, primeiro vamos falar das marcas. A Expedia tem a própria Expedia, Hotels.com, Orbitz, HomeAway, Trivago. Essas são empresas do grupo Expedia. A Expedia, em 2015, vendeu 59,7 bilhões de dólares. Teve 24% de crescimento em relação ao ano anterior. Representa ou detém 34% do market share. E vendeu 203 milhões de pernoites na hotelaria. Muito pertinho dela está a Priceline, que é a proprietária da marca Booking, a própria Priceline, Kayak. E, em 2015, eles compraram um sistema de reservas de restaurantes, que é a Open Table. Então, a Priceline vendeu 55,5 bilhões em 2015. Teve um crescimento de 10% ano sobre ano. Tem 32% do market share. E vendeu 432 milhões de pernoites na hotelaria. Então, isso são números de gigantes. Como é que a gente compete nesse cenário? E aí, obviamente, que esses gigantes estão brigando. E esse processo de consolidação continua acontecendo. No Brasil, essas empresas estão na Decolar, hotel urbano, enfim, já temos a presença delas aqui. Além, obviamente, do Booking, Speed, e das marcas próprias. Enquanto essas gigantes brigam, novos gigantes aparecem. A terceira maior empresa ou OTA, agência online no mundo, é a C-Trip. Ela é uma chinesa concentrada no mercado asiático, vendeu 29 bilhões de dólares em 2015, teve 56% de crescimento e já representa 17% do market share. Quietinha, TripAdvisor, não nasceu como uma OTA, nasceu como um site de revisão. Mudou a forma como a hotelaria, principalmente, é avaliada. Então, hoje, a gente se preocupa principalmente com a nossa reputação online, como é que a gente está posicionado no TripAdvisor. Tem 190 milhões de reviews, são 115 por minuto, 315 mil usuários acessam a página todos os meses e teve mais de um bilhão de receita no ano de 2015. Isso porque ela não era uma OTA, agora ela é. Você também vai poder, ou já pode, fazer reservas via TripAdvisor. falando lá do player que está mudando o nosso segmento, o Airbnb, já tem 2 milhões de residências cadastradas no mundo. O grande poder deles é a força da comunidade, da conexão com o anfitrião e o hóspede, de efetivamente oferecer aquilo que é local, a experiência autêntica. Então, são 640 mil anfitriões conectados nessa rede e a empresa tem um valuation de 25 bilhões que é maior do que qualquer rede hoteleira no planeta. Muito bem, todo mundo aí brigando pelo mercado enquanto um player está quietinho, só recebendo a receita de todo mundo. Se vocês olharem aí, anunciado como o Hotel Transamérica, a gente tem o próprio Transamérica, a Booking, a Decolar e a Expedia. Então, está todo mundo brigando aqui e a Google só sentada recolhendo. Eles, na conferência da Focusrite em novembro do ano passado, lançaram em versão beta o Google Travel, que na verdade é um aplicativo melhorado das versões que já estão online, que já estão no ar, do Google Flights e do Google Hotels. Por que a gente ainda não viu essa iniciativa amplamente divulgada? Porque existe sim um conflito de interesse e eu começo a competir diretamente com os meus principais anunciantes em 2015 e a Booking investiu um bilhão de dólares no Google. Então, aí é o cenário que a gente tem que estar atento. Vejam quem está fazendo marketing com a sua marca. Você está expondo a sua marca, mas a Booking também está, a Decolar também está e a Expedia também está. Para finalizar, se tem uma tendência para escolher para compartilhar aqui, Messaging is the new black. O que a gente está falando é que a venda vai passar a ser via aplicativo de mensagens. Então, o que a gente está percebendo, a gente, dos dez aplicativos mais baixados na loja da Apple Store, seis são de mensagens. Todos esses aplicativos aqui já são soluções para que você compre, reserve, tire dúvidas da sua viagem via WhatsApp, Messenger, enfim. Então, essas são soluções de turismo que já estão vendendo viagens via WhatsApp. Durante a sua viagem, você também está sendo atendido via WhatsApp, fazendo a sua solicitação de toalha extra no seu apartamento, comprando um tour, reservando um restaurante, tudo via aplicativos de mensagem. Esse é um exemplo de uma rede chamada Loft, que faz os pedidos de serviço de quarto, de room service, só via emojis. Então, não bastasse ter a facilidade da solicitação do pedido por WhatsApp, você também não precisa nem escrever, basta usar o emoji correto. E isso vai se transformar ainda mais, vai ficar ainda mais fácil, porque com Siri e Amazon Echo, a gente vai falar e isso vai ser transmitido via mensagens. Então, a nova onda do e-commerce é justamente garantir que a gente possa fazer tudo via aplicativos de mensagem. Então, talvez a mensagem mais importante é que a gente tenha que permanecer curioso sempre. A gente dormiu no ponto em 2000, de 2010, a gente está discutindo agora questões que já deveriam estar resolvidas, a gente continua dormindo no ponto com a nova economia compartilhada e a gente não pode mais deixar que isso aconteça. Se vocês quiserem saber mais, as pesquisas estão disponíveis no nosso blog de tendências, que é o disc9.com.br, também no site da Focusrite e em novembro acontece a Focusrite Conference, que é a maior conferência de turismo digital do mundo. Obrigada. Carol, muito obrigado. Ele recentemente fez aniversário no blog, foi o oitavo aniversário, e o aniversário dele movimentou todas as companhias aéreas do Brasil, algumas internacionais, todos os programas de fidelidade, e a gente já pode chamar o aniversário do Melhores Destinos a Black Friday do turismo online. Léo, conta um pouco para nós da sua história. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite aqui do Guto e da Vivi. Para mim, é um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação do Melhores Destinos aqui, contar um pouco da história, algumas curiosidades, e aí as outras informações a gente vê, deixa para as perguntas mesmo. O Melhores Destinos tem oito anos, foi criado como um blog, nunca foi um hobby, foi criado como um blog, mas a ideia já era realmente tornar aquilo um negócio. Os primeiros dois anos e meio eu toquei o site sozinho, e a partir daí a coisa foi profissionalizando mais, contratando algumas pessoas, e hoje nós somos 13 pessoas. Aqui nesse slide eu botei um pouco sobre definições do Melhores Destinos, que sempre que alguém pergunta, a gente tem várias definições imprecisas. Então, o nosso foco principal é divulgar promoções de passagens aéreas. Então, a gente começou como isso, ampliou muito, hoje a gente faz várias outras coisas, a gente é referência em algumas outras coisas, mas a nossa atividade principal continua sendo divulgar promoções de passagens aéreas. Não só promoções, mas oportunidades de viajar barato. Uma outra visão em relação a realização de pessoas. às vezes, às vezes, no dia a dia do nosso trabalho, a gente não percebe que a gente se tornou, na verdade, uma ferramenta para realizar sonhos. O Guto falou do aniversário desse ano, mas no ano passado, no aniversário do site, a gente pediu para alguns leitores mandarem histórias de como o site tinha influenciado na vida deles. E aí a gente recebeu centenas de histórias de gente que tinha realizado o sonho de levar o avô para a Europa, um monte de histórias maravilhosas. E aí a gente vê que muito mais do que simplesmente gerar lead, que é o que a gente faz no final de tudo, ou divulgar promoções de passagens aéreas, a gente está contribuindo para que as pessoas realizem sonhos e a gente não cobra nada por isso e, ao mesmo tempo, a gente recebe um retorno financeiro significativo. Então, gente, o nosso negócio funciona basicamente em função desse jogo que a gente criou. O Melhor Destinos hoje, a gente considera o site de viagens mais completo do Brasil. Por quê? Em termos de divulgação de promoção de passagens aéreas, nós somos líderes disparado em relação aos outros concorrentes do tipo. A gente também tem lá o único ranking de cartões de crédito do Brasil, o ranking para quem quer viajar. Então, assim, você quer saber qual o melhor cartão para acumular milhas e depois trocar por passagens. A gente tem um ranking. A gente tem o único guia de companhias aéreas do Brasil. Então, se você vai voar por qualquer companhia aérea, partindo do Brasil, a gente tem um ranking com avaliações feitas por pessoas que viajaram. A gente tem reviews de mais de 170 companhias aéreas do mundo inteiro. A gente tem 125 guias de destinos grátis. Então, assim, o site cresceu, abrange uma série de focos hoje. E aí, com isso, a gente acaba sendo o site mais completo porque a gente concorre em vários segmentos. E, ao final de tudo, que é o que a gente julga mais importante, é que a gente criou uma cultura de viajar diferente. Então, anos atrás, a viagem de lazer era muito baseada no desejo. Então, ah, meu sonho é ir para Nova York. Então, eu vou ficar acompanhando o preço de passagem para Nova York para tentar achar um preço legal para eu ir em dezembro, por exemplo. E aí, a gente virou esse jogo, a gente criou a cultura de você aproveitar as oportunidades e, com isso, você faz mais viagens. Então, a gente, fazendo pesquisa com os leitores, aproximadamente 70% deles passaram a fazer mais viagens anuais depois que conheceram o site. Sempre seguindo essa ideia de, ao invés de eu ter apenas um destino em mente, eu aproveito as oportunidades que aparecem e, com isso, eu consigo acabando fazer mais viagens por ano e gastando menos. E aí, o slogan do site é viagem mais gastando menos, que é justamente o que a gente sempre tentou fazer. Agora, alguns números, o site tem oito anos, são 13 pessoas, número de visitas, a gente tem 3,2 milhões de visitas únicas por mês, aproximadamente 16 milhões de page views, receita, o crescimento médio é 50% ao ano e outro número relevante, muito relevante é em relação ao tráfego mobile. Hoje, o nosso tráfego já é 60% de celular. E a receita não acompanhou dessa forma, o nosso desafio do momento é esse, mas o nosso tráfego móvel, ele cresceu muito nos últimos dois anos. O ritmo agora diminuiu um pouco, o ritmo de crescimento para a mobile, mas a gente vê que 60% já é um valor enorme. e esses são os principais números. Tem número de redes sociais que a gente tem um milhão e cem mil no Twitter, 2,3 milhões no Facebook, a gente tem um tráfego de rede social muito significativo e a gente está presente nas redes sociais desde sempre. Então, o nosso perfil no Twitter tem oito anos. Quando a gente começou a divulgar promoções de passagens aéreas no Twitter, o Twitter era uma ferramenta de fazer piada só. Ninguém utilizava ele para uma coisa mais útil, era mais realmente uma brincadeira. E isso foi uma das coisas que fez a diferença para a gente lá atrás. Algumas curiosidades do site. Uma das coisas que a gente faz com frequência, derrubar site com o call center de banco ou de outras empresas. No aniversário do ano passado que a gente fez, foi a primeira vez que a gente negociou descontos com empresas. Então, foi a primeira promoção que teve no Brasil com todos os programas de fidelidade de companhias aéreas. Foi um sucesso enorme. Era só um dia de promoção. O call center de cinco bancos do Brasil caíram. Ficou o dia inteiro sem funcionar. A gente conseguiu negociar uma prorrogação. E aí, no outro dia, foi um pouco melhor. Esse ano, a gente resolveu ampliar um pouco essas comemorações e expandir um pouco para outras empresas. Então, a gente fez parceria com hotéis, com companhias aéreas. E o sucesso foi impressionante. Foi muito maior do que o ano passado. e muito maior do que o esperado. Então, para citar um dado aqui, a gente tem, como foi essa semana agora, tem uma semana só que a gente fez, a gente não tem os dados ainda de muitas parcerias. Mas a gente tem, por exemplo, o dado do Blue Tree, que foi um dos nossos parceiros lá de hotéis. E a receita dele, a receita e o volume de visitas foi 100% maior do que o recorde que eles tinham anteriormente. E com o programa de fidelidade também foi da mesma forma. os call centers de banco ficaram, alguns bancos ficaram dois dias congestionados. Então, foi um sucesso enorme. Outra curiosidade bem legal é o fortalecimento de novos destinos. A gente tem alguns destinos internacionais que eles eram pouco frequentados por brasileiros. Alguns exemplos são Cartagena, San Andrés, Ilha de Páscoa, Ushuaia, Seixeles, destinos que tinham poucas visitas de brasileiros. A gente identificou que quando teve a fusão da TAM com a LAN, a gente identificou que alguns destinos da América do Sul passaram a ter tarifas mais atrativas e conexões mais fáceis. E a gente passou a divulgar. Não teve divulgação dos destinos no Brasil, simplesmente a gente divulgou tarifas baratas. Explodiu de brasileiro lá. O volume de brasileiros que visitam esses destinos aumentou expressivamente. A gente até visitou o destino para fazer o guia e ele estava impressionado como tinha aumentado o volume de brasileiros. Isso é legal porque não teve um investimento direcionado para isso, para aumentar visitantes naquele destino. E, por outro lado, a gente conseguiu levar brasileiros para destinos muito interessantes que eram poucos divulgados aqui. E é uma forma bem diferente de divulgar um destino. É uma forma diferente da forma como geralmente é feita. outra curiosidade que eu botei em relação ao volume de vendas eu coloquei algumas curiosidades a gente teve uma promoção para os Estados Unidos por exemplo que a gente teve mais de 2 mil vendas em pouco menos em 2 dias. Isso foi a promoção que a gente mais vendeu. Mas aí eu peguei também um caso mais recente para dar como exemplo a gente teve uma promoção para Israel esse ano e a gente teve 700 vendas para Israel em menos de 24 horas. Então você vê que assim muitas vezes a gente fugindo do óbvio que o óbvio em termos de turismo para o brasileiro é Nova York Orlando e Miami são destinos que a gente vende muito mas muitas vezes você pegando uma oportunidade e tendo a eficiência de divulgar aquilo com rapidez você consegue realmente fazer um volume de vendas absurdo. Então a gente teve 700 vendas para Israel que é um destino muito legal mas que é um destino que poucos brasileiros se a gente parar aqui e for perguntar você sonha para Israel poucas pessoas vão falar que pensam ir para lá ou que já pesquisaram alguma coisa do tipo. O outro caso que eu botei de curiosidade foi uma companhia era russa isso há muitos anos atrás acho que uns 5, 6 anos a gente divulgou uma promoção que era de São Paulo para para a Rússia por 600 reais numa época super fria e foi impressionante aquilo ali vendeu absurdamente só que só podia comprar através de um site dessa companhia aérea russa e a gente não ganhou nada com comissão de vendas mas o site explodiu de visitas e vendeu muito e aí os caras da Rússia da companhia aérea descobriram que era a gente que estava gerando as visitas e mandaram e-mail querendo saber o que estava acontecendo porque estava vendendo demais e tal e aí o resultado disso milhares de pessoas compraram essa promoção e foram para a Rússia numa época super fria na Rússia os hotéis são muito caros e tem a questão do idioma também que é complicado que lá ninguém fala inglês e mesmo assim foi um sucesso absurdo essa promoção e aí por último que eu coloquei aqui até já toquei o assunto que foi em relação ao recorde de visitas e vendas no aniversário do site esse ano realmente surpreendeu a gente surpreendeu os parceiros e é isso era só uma introdução para dar uma ideia para vocês do que é o site depois a gente espera falar mais nas perguntas muito obrigado a gente ouviu os números do turismo no Brasil no mundo agora o impacto que o Melhores Destinos causou no Brasil e agora ele veio do e-commerce está no turismo online e vai definir um pouco da experiência de estar nesse elo da indústria que é a rede hoteleira Thiago por favor obrigado Léo desculpa eu sei que vai pegar mal mas a primeira vez com o Léo é inesquecível realmente ele derrubou o servidor na França ele derrubou o Sabre ele derrubou o BHG ele derrubou a Amazon ele derrubou tudo ao mesmo tempo então assim preparem-se para a primeira vez com o Léo só por curiosidade quem por um acaso ele já derrubou dos hotéis BHG todos ao mesmo tempo só por curiosidade tem alguém de hotelaria 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 temos umas 20 pessoas Viviane na verdade o meu como vocês safados só deixaram cinco minutos para mim eu vou passar um recado rápido assim eu quero eu quero muito ver eu quero muito ver esse pessoal de hotelaria aqui no próximo e-commerce Brasil porque a gente está representado por 20 profissionais aqui por que eu estou trazendo esse ponto eu vim do varejo estou há 10 anos no mercado minha última passagem foi pela reserva a gente estava em outro momento lá e simplesmente eu cheguei na hotelaria e vi um mercado totalmente dominado por outies a Carol vai me matar porque ela não gosta que eu fale isso e os sites os próprios hoteleiros não investindo nos seus sites e eu falei bom vou procurar saber para ter referência e assim acontece no mercado inteiro claro que eu não estou falando de Accor a Silvia Regina que era da Accor está ali ali exatamente não estou falando de Meriton estou falando das nossas redes nacionais são 50 hotéis são 70 hotéis eu quero ver a gente aqui participando do e-commerce Brasil eu quero ver a gente fazendo abandono de carrinho eu quero ver a gente fazendo remarketing GSP enfim eu quero ver a gente fazendo isso tudo porque hoje a gente não faz a gente não tem quem entregue para a gente esse serviço a gente não tem site bacana não tem site que eu olho esse aí vale então essa foi a minha visão comecei um trabalho muito interessante na BHG eu acho que deixa eu passar meus slides eles são muito sucintos assim então contrata-se gerente de e-commerce queremos gerente de e-commerce liderando os sites de hotelaria a gente precisa disso como é que passa esse bicho vou apertar todos aí uma hora vai passar pronto então assim a brincadeira do slide é fazer uma estratégia sempre diferenciada que coisa óbvia que você está me falando Tiago mas não o bom de viajar eu não posso falar óbvio da minha estratégia ainda porque o bom de viajar é o site é um site é um canal e toda vez que alguém rotula ele eu fico triste porque não é isso que eu quero é uma iniciativa da BHG para fazer uma estratégia de inbound marketing já que vocês querem chamar assim de inbound marketing de captação de leads enfim cada hora essa sopa de letrinhas muda mas o momento é essa inbound marketing a gente faz muita coisa bacana a gente fez um site todo voltado não só dicas de viagem não é isso é a dica fora do óbvio é o que o hóspede de negócio vai fazer depois de uma reunião estressante é a playlist que esse cara vai ouvir quando ele estiver na espera do aeroporto são sacadas que a gente precisa ter porque os gigantes da Carol estão lá brigando por ziltrões e a gente tem que fazer que nem o Google vai pela tangente com menos pedacinhos mas é isso deixo a dica não é jabata é só porque é um case nós fomos a Nova York agora ganhar 5 prêmios com o Bom de Viajar tudo isso realizado e tudo isso viabilizado pela PMWeb a empresa parceira que materializou esse sonho nosso e ganhamos 5 prêmios em Nova York 4 melhor website 1.600 inscritos e o Brasil levou e eu quero que leve cada vez mais o meu recado é esse tá vamos lá tá tranquilo tá favorável o mercado não tá de novo os gigantes estão aí a gente tem a Booking abocanhando o mercado a gente tem o Expedia eles não são o e-commerce de vocês hoteleiros nós temos uma fatia representante pra ganhar nesse mercado a venda direta não cobra 20% de comissão a venda direta você tem seus investimentos em mídia basicamente tô estourado né gente mas é bom o recado já foi passado deem uma olhada no Bom de Viajar hoje porque eu quero que vocês vejam ele daqui a duas semanas no máximo que vai ter uma grande transformação e eu tenho certeza que o mercado vai gostar muito tá obrigado obrigado Thiago vai ter tempo pra gente fazer umas duas perguntinhas né Vivi no tamanho de um tweet isso tem alguém na plateia que quer começar fazendo alguma pergunta não posso eu começar Carol o mercado tem passado por um monte de transformações como que as empresas vão estar preparadas as empresas que já estão estabelecidas companhias aéreas programas de fidelidade pra se adequar a esse tipo de mudança que tá acontecendo no mercado como prever o imprevisível da disrupção no mercado do turismo e aí eu estendo pro Léo que é um desses imprevisíveis que pergunta difícil né porque assim se tivesse uma resposta só mas primeiro eu acho que a gente tem que estar é um pouco do que eu falei a gente tem que ser curioso e estar sempre conectado com o que tá acontecendo e eu acho que no nosso segmento e o Thiago falou bem a gente tá muito em si mesmado assim a gente tá sempre olhando o que que os nossos concorrentes estão fazendo e tal mas a gente olha pouco pra outros segmentos e aí a gente acha que tá arrasando quando na verdade a gente tá anos luz então a gente tem que começar a olhar e monitorar e hoje tem muita gente legal e muitas empresas legais dando esse suporte né então é pesquisa de tendências é várias iniciativas de marketing digital então eu acho que a gente tem que primeiro parar de olhar pro nosso umbigo só e olhar pra outros setores e entender sim que a gente precisa de profissionalização que a gente precisa de investimento e que só assim a gente vai ser continuamente relevante se a gente não fizer isso tem gente que vem e vai mudar o nosso negócio bom Léo deixa eu te fazer uma outra pergunta o Melhores Destinos começou tendo uma performance fantástica em SEO foi pra redes sociais com o Twitter foi pro Facebook agora ele tá no mobile com o push e ele tem uma gigantesca base de e-mail qual o próximo canal e como gerir todos esses canais ao mesmo tempo a gente se acostumou acho que tem pelo menos 15 anos que a gente fala que o mobile é o próximo negócio próximo negócio e apesar de ter esse tempo todo que a gente escuta isso essa hora chegou e parece que a gente não se preparou então o nosso o que eu vejo como grande desafio não é nada tão diferente o que eu acho que é o desafio é a gente funcionar bem no celular então hoje a gente tem um aplicativo pra celular a gente tem um tráfego absurdo vindo de celular já principalmente do nosso serviço de push mas não só disso o tráfego de SEO também vem muito de celular e eu acho que no geral assim não só não falo melhor os destinos mas o conjunto todo ele não se preparou tão bem pra isso e eu acho que assim a gente precisa oferecer soluções melhores e aí sim a gente vai conseguir ter a receita vindo do móvel na mesma forma que a gente tem que a gente começa a ter o acesso temos tempo pra uma da plateia aqui lá Vivi me ajuda lá aí tá chegando Oi boa tarde tudo bem eu sou a Débora eu sou da Smiles e eu sei bastante o poder que os melhores destinos tem em relação a as nossas vendas eu queria entender assim o que você acha que tanto melhores destinos os blogs ou as redes sociais faz de tão melhor que as próprias empresas pra ele conseguir estimular tanto mais as vendas do que a gente usando os nossos próprios canais de comunicação direto essa resposta assim é até fácil pra gente é basicamente o que a gente faz é um serviço de curadoria e o que a gente vê muito no e-commerce é que a curadoria é uma coisa que na minha visão ela é um pouco deixada de lado então por exemplo muitas vezes a gente chega a gente recebe uma promoção de uma empresa que é parceira nossa e fala olha eu tenho uma promoção excelente aqui a gente olha aquilo e fala essa promoção pra você pode parecer excelente você está dando desconto enorme mas pro cliente isso aqui não é uma promoção se eu divulgar ele vai achar que é ruim então o grande lance que a gente faz é serviço de curadoria tanto com promoção como com disparo de e-mail a gente tem muito esse cuidado de a gente sabe que por exemplo se eu vou mandar um e-mail com uma oferta de Nova York por 1.800 reais a gente sabe que aquilo vende mas ao mesmo tempo que aquilo vende ele prejudica a nossa imagem e ele distorce um pouco a realidade então é basicamente esse serviço de curadoria que a gente faz que eu acho que é mais difícil pra uma empresa fazer mesmo empresas especializadas companhia aérea exotieis e programas de fidelidade eu acho que a gente tem um pouco mais de facilidade porque a gente tem uma proximidade maior com o público final então isso ajuda muito pra gente fazer essa seleção só complementando a gente tem um dado de pesquisa que diz que hoje a principal forma de indicação de uma viagem é através de blogs porque é essa curadoria justamente é como se fosse recomendação de um amigo mas de uma pessoa que é especialista naquilo e as pessoas tem necessidade de ver o motor no meu caso o motor com o desconto aplicado lá no site dele pra ter certeza de que a promoção existe e aí se a pessoa não acha pra ela eu não consigo aí tem que ir lá e digitar lá embaixo olha aqui você vai conseguir dessa forma então é ele fazendo intermédio entre essas pessoas enlouquecidas de apenas 3 milhões e 600 quantos? nem sei mais 3 milhões e 600 mesmo 3 milhões e 200 é uma inveja branca mas enfim temos temos pra mais uma aqui por favor e tem mais lá tá vamos lá depois a gente vem aqui bom pessoal boa tarde meu nome é Cesário eu sou o fundador da ClickBuzz que é o maior TI de Passagens Rodoviárias do Brasil e a minha pergunta é pra Carolina e pro Thiago é se eles consideram o turismo rodoviário no plano de crescimento deles desculpa não entendi o final não deu pra ouvir tá pergunta se vocês consideram o turismo rodoviário no plano de crescimento de vocês turismo rodoviário isso pessoas viajando de ônibus as pessoas que viajam de ônibus se chegam pra vocês como é não chega tá crescendo ou não é a gente tem assim existe um movimento obviamente o que a gente tem mapeado é o turismo rodoviário geral e não especificamente via ônibus né então turismo com seu próprio carro carro alugado enfim mas certamente é uma tendência nesse sentido de que a gente tende a fazer viagens curtas e próximas da nossa região então isso tem e o fato de vocês terem essa plataforma é muito inteligente porque está conectada com as necessidades do consumidor de ter um único lugar onde você possa fazer essa pesquisa e tem aí novas formas de economia compartilhada competindo também com a passagem de ônibus né então blá blá car com as viagens e caronas então aí tem que ficar só atento a essa tendência do compartilhamento mas certamente num país principalmente como o Brasil ter um agregador de passagens de turismo rodoviário é importante para o turista que viaja em tempos curtos e na sua região tem mais uma última aqui oi eu sou o Gustavo uma pergunta para a Carol e para o Tiago a gente está vendo que tem um momento de disrupção né no que diz respeito a distribuição principalmente com as OTAs mas hoje algumas redes estão entrando no papel de OTAs você vê a própria Corta vendendo outros hotéis talvez o BHG porque não existe a marca BHG de hotel vocês são uma marca que representa a operação de hotéis está vindo o caminho contrário também você acha que as OTAs estão em risco pelos próprios hotéis vendendo outros hotéis Carol a gente estava assim combinando as respostas possíveis e não mas essa é uma resposta possível eu acho que assim gigantes continuarão sendo gigantes e é importante e certamente fusões como a Marriott a Starwood a estratégia da Corta de virar marketplace de hotéis a própria BHG de alguma forma é para competir com essa realidade de gigantes então sim eu acho que a gente vai ver esse movimento mas de novo esse movimento vai acontecer porque é muito grande né então como é que a maior parte da hotelaria que é basicamente independente menor compete e aí é uma questão de estratégia comercial não é de canal de distribuição você tem que ter market mix você tem que garantir que você está em todos os canais e aí brigar com o OTAs não faz muito sentido desde que você tenha controle do teu inventário e talvez a briga principal que a gente tenha que ter é do controle de marca que a gente viu eles estão divulgando a nossa marca e a nossa marca é proprietária então deixe eles distribuírem mas o direito da marca é meu mas certamente a gente vai ver a hotelaria caminhando para um sentido de distribuição inspirada nas OTAs ganhamos um minuto a mais sem uma pergunta uma última pergunta parabéns pela palestra meu nome é Carlos Alexandre eu sou presidente da plataforma 10 é uma empresa internacional eu também nós fazemos a provisão de inventário de passagens rodoviárias e na linha do cesário o que a gente tem como curiosidade é o seguinte por que existe um divórcio entre o setor de venda de passagem rodoviárias e o setor turístico por que? o Brasil ele deve ter são 66 aeroportos infra-aero 20 maiores ativos nós temos 5.540 municípios ou seja 66 atendidos por avião e o restante eles são atendidos por empresas rodoviárias e eu acho que o público brasileiro ele está procurando redução de custos ele está procurando otimização e eu acho que existe sim uma oportunidade para fazer essa conexão e ofertar isso ao consumidor às vezes a passagem aérea é tão cara que ele não consegue reservar o hotel às vezes ele pode ir de ônibus para um trecho de 200 350 quilômetros então por que desse divórcio? Obrigado eu acho que essa missão é de vocês e das e das empresas de ônibus porque justamente quando a gente vem de turismo a gente vem de uma experiência então dificilmente hoje o cara pensa putz sonhei para fortaleza de ônibus então o que a gente precisa é justamente de pensar como é que a gente consegue oferecer essa experiência e olha muitas vezes a experiência de ônibus é muito melhor do que a da companhia aérea tem wi-fi tem água o espaço é enorme então tem várias vantagens mas a gente não vende esse desejo a gente precisa entender que isso também passa pelo marketing e pela questão de posicionamento turismo é uma experiência é a realização de um sonho a gente tem que se conectar com esse conceito para atrair esse consumidor gente muito obrigado Vivi muito obrigado por ter aberto o fórum e-commerce Brasil para a gente discutir turismo acho que o assunto merece aí no ano que vem voltar e muito obrigado a todos vocês eu devolvo a palavra agora para a primeira dama do e-commerce no Brasil Viviane muito obrigada muito obrigada obrigada Thiago obrigada Carol obrigada Léo palmas tchau